No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como adicionar o cartão de crédito dentro do aplicativo da 99Pay. Para isso a gente vai precisar acessar o aplicativo da 99Pay. Então se você já tiver o aplicativo instalado, a gente vai fazer um passo a passo e você vai aprender como estar colocando esse cartão ali nas configurações do seu aplicativo. Para isso a gente vai acessar o aplicativo da 99Pay. Então aqui eu vou estar digitando 99 para procurar pelo aplicativo. Eu já tinha feito aqui todo o processo de login do aplicativo. Então basicamente a gente já vai seguir para a etapa de adicionar o cartão. Então vamos lá. Aqui dentro do aplicativo o que vocês vão fazer? Fez o login, possivelmente você vai cair nessa aba aqui, a corrida. Então você vai mudar clicando aqui na 99Pay que está ao lado. Clicou nessa opção 99Pay? Você vai vir aqui e você vai ter algumas opções aqui. Então aqui por exemplo você tem o saldo da sua conta. Então você pode fazer carregar um novo valor aqui, ou seja, pode adicionar dinheiro na sua conta. Você também tem aqui a questão do desconto, a opção de cartão. Pode fazer solicitação de empréstimo. E aqui mais para baixo você também tem várias outras opções aqui, como recarga de celular, pagamento de boleto. Pode fazer transferências também através do aplicativo. E para a gente estar adicionando um novo cartão de crédito, o que vocês vão fazer? Você vai clicar nessa opçãozinha aqui do mais, clicou aqui em cima. Aqui ele vai mostrar todos os seus cartões e aí você pode vir aqui, adicionar cartão. Clicou em cima dessa opção, você agora vai digitar o número do seu cartão. Então para isso você vai acessar, vai pegar o seu cartão. Se você estiver usando algum outro aplicativo de banco, como por exemplo a Nubank, tem a opção do cartão virtual. E aí você vai minimizar aqui a tela e vai acessar o aplicativo da Nubank. Quando você acessar o aplicativo da Nubank, você vai entrar na opção de cartão. E aí você vai copiar o número desse cartão e vai voltar no 99P e vai colocar aqui. Então você precisa colocar o número do cartão, data de validade e o código e mandar adicionar. Quando você fizer esse processo, o seu cartão de crédito já vai ser adicionado à sua carteira da 99. E aí para você estar utilizando, por exemplo, você pode vir aqui. Eu vou simular uma corrida aqui para mostrar para vocês. Vou selecionar o local de destino e aí aqui eu posso estar mudando também o meu cartão. Posso vir aqui e fazer a alteração aqui do cartão caso eu queira. Então aqui você pode vir e selecionar o novo cartão que você acabou de incluir. Basicamente esse é o processo. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se inscreve no nosso canal, também deixa o seu like. Aquele abraço e até o próximo vídeo.